Thalise de 14 anos e Wendel de 15 são jovens atletas da Associação Funakoshi de Karatê em Esperança. Recentemente foram campeões brasileiros de suas categorias. E isso garantiu não só medalhas, mas vagas para o Mundial de Karatê em Veneza, na Itália. A competição acontece entre 22 e 30 de outubro. Conquistamos essa vaga para o Mundial, que é um fato, um marco para a nossa cidade de esperança. E estamos aí na luta para conseguir uma medalha na Itália. Thalise espera o Mundial com ansiedade e confiança no trabalho que vem fazendo. Ansiedade também, porém, venho sentindo muito confiante e espero trazer uma medalha. Wendel está consciente do grande desafio que é o Mundial. Mas assim como a companheira de treino, sabe que um bom trabalho vem sendo feito. Com certeza é uma missão difícil, né, chegar lá e já ganhar, não é assim. E eu quero passar, dizer que treine, sempre treine para um dia você chegar lá. A preparação, além de física, também é psicológica. Para o professor, estar na competição é um grande reconhecimento do trabalho que vem sendo feito. Estou muito feliz, né? Isso aí, como todos nós sabemos aqui em Esperança, o esporte, principalmente o karatê, nunca foi fácil. E a gente sempre está na batalha para ser reconhecido. E aí Obrigado.